Garantir o contato direto da mãe com o bebê na hora do nascimento, além de incentivar o aleitamento materno na primeira hora de vida da criança. Essas são algumas das novas diretrizes da atenção integral e humanizada ao recém-nascido no Sistema Único de Saúde que foram publicadas nesta quinta-feira. O texto também propõe que procedimentos como exame físico, pesagem e vacinação do recém-nascido sejam feitos apenas depois da primeira hora de vida do bebê.